Música Cairela Sanana Guzmão reconhece mais que aqui no Brasil, mas é o Timor-Leste, o sucesso e a parte da reconciliação na estabilidade e no mundo. Música Mais que o Timor-Leste nação pacífico não é o inimigo, mas é o Timor-Leste, o acesso da crise e o mundo. O sucesso no Timor-Leste retém o seu processo de reconciliação, não promove a paz, retém o reconhecimento e o fórum internacional. Comandante em Seife Valentil, Cairela Sanana Guzmão, ratou na declaração, o engrasai orador principal e a Conferência Internacional, o tema, a buras valor Valentilnian e o processo de reconstrução nacional, sexta-não e a quartel-general FFDTL, faturada dele. Não faltam crises no mundo. Timor-Leste, apesar de ser um país pacífico e sem inimigos, não pode, no entanto, viver alienado destas crises. Desde a guerra na Ucrânia a vários outros conflitos, um pouco por todo o mundo, da insegurança energética, a crise alimentar e a crise pandémica, das alterações climáticas, as desigualdades sociais e econômicas nos e entre países. Além de colher com o novo processo de reconciliação, não nos promove a paz, Sanana nos colher com o novo preservo e rança valentilnian, nebetir Sanana laus deitanezan dever ida, ba força defesa no segurança nian, mabe governante, agente estatal, político, no sociedade civil em geral. Fundo durante a resistência, Mas sobrevivemos. E hoje somos orgulhosamente um povo livre e democrático. E nunca nos podemos esquecer que a nossa guerra de resistência foi sempre orientada, sobretudo, para se alcançar a paz como um objetivo superior aos nossos objetivos de independência. Porque, sem paz, não teríamos sucedido em nada dos nossos sonhos e desejos como um povo com capacidade de decidir sobre a sua própria caminhada na via de desenvolvimento. E vimos isso em 2006, 2007, com a crise. Tanto sem paz, não teríamos sucesso.